Nós temos clamado, apenas as orações nossas, não só a oração do povo do Nubango, mas a oração de Angola inteira, que não aceita, que não aceita essa reunião. Estime as tuas mãos, ó Deus, apita as nossas orações, apita, meu Pai, porque o Senhor é o nosso socorro. Diga, Senhor, Jesus, nós queremos justiça, nós queremos justiça, em nome de Jesus. Fique de fé, porque a luta continua, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, vai em frente, no final a gente vence, aleluia, porque a luta continua. É que a gente não se rende, não se entrega, não se vende, se vender nunca. Mesmo a vida sendo dura, contudo mesmo de amargura, Deus eu canto, aleluia. Mais outra, amor! Aleluia, 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 porque a luta continua. Aleluia vai em frente No final a gente venche Aleluia O que a luta continua Aleluia 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 O que a luta continua Aleluia Aleluia vai em frente, no final a gente desce, Aleluia porque a luta continua, Aleluia, Aleluia, Aleluia porque a luta continua, Aleluia vai em frente. No final a gente desce, Aleluia porque a luta continua, Aleluia.